Oi gente, estou aqui no parque Rondio, parque não, aqui não é parque, aqui é um lugar de caminhada né, fica na beira do rio então hoje eu vou querer filmar aqui um pouco, sabe, das flores do campo que são muito bonitas as flores do campo aqui né então eu vou filmar um pouco aqui para vocês verem as flores que dá aqui no campo então acompanha o vídeo aí aqui é umas margaridinhas umas margaridinhas isso aqui ó, essa florzinha roxa aqui também é bonita o contraste está bonito, olha só essa margaridinha essa aqui ó olha só que bonita essa flor aqui é um roxo azul né, roxo azul vivo tem esse aqui também né, esse aqui é o famoso aqui é o banquete de gato o gato gosta de banquete de gato o gato gosta de banquete de gato o gato gosta de banquete de gato tem uma aqui que parece xisso mas não é xisso olha só esse aqui olha só isso aqui o gato está bonito e aqui parece uma espiga de melho olha Watching fica uns grau falsinha thing o passagem come isso aqui não é ? se não funciona abelhas olha só o tamanho dessa florzinha o tamanho dessa florzinha é bonito hein é um tapete que tem aqui um tapete aqui ó eu estou na beira da estrada aliás estou na estrada isso aqui está na beira da estrada na beira do caminho por isso que eu gosto de caminhar aqui para ficar observando essas flores aqui ó olha só aqui é conhecido isso aqui gente não sei jogar aqui ó mas isso aqui acho que é pode também dar uma sementes não sei porque isso não deve ser negócio de alho né jogaram aqui não não jogaram não jogaram sim está arrancado olha só olha só os algoditos aqui ó olha uns cachos cachos de sementes muito mato aqui já secou né então é o caminho vou mostrar um pouco aqui do caminho já cheio dessas florzinhas brancas olha só que bonito isso aqui vinyl vai 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 ش whatever vai isso財 frescas esse assim might diz só não não vamos não tivemos mais aqui got comics bot Ryan as borboletinhas, essa borboleta de borboletinha que tá voando aí, essa borboleta de borboletinha se tivesse conseguido filmar ali perto nossa, dá uma bela foto hein, uma foto pra colocar em calendário uma foto pra calendário olha ele com humor, como tá cheio olha pessoal, ele tem um pé de butear ele é butear, gente o famoso butear já tinha postado um vídeo aqui agora já tá com flores com flores logo logo vai ter frutos butear aquele pé ali já é lindo aquele pé ali já deve ter mais 10 anos mas quando tiver frutos eu vou colher lá no parque Itatê Baia tem uns pés também a gente vai filmar mais um pouco aqui o caminho aqui filmando as flores do campo ali, gente, é um hotel é um hotel é um hotel hotel não é um lugar de descanso ousado o piato tá cheio de pé de butear ali um monte deixa eu filmar mais de perto não sei se é pousado não sei se é pousado o que que é ó parece a escola achei perto de butear não sei se é escola Vitor, irmão sei lá sei lá o que que é isso aqui mas tem uns ninhos de de tem uns ninhos de de andorinha ali ó tem uns andorinha ali ó tem uns andorinha ali ó bom, deixa eu continuar aqui filmando vamos ver o cara aqui as flores já tô andando no meio do mato aqui eu subi ali né subi ali ó o que que tem na minha lente aqui que tá balançando? olha só aqui ó gente ó um monte mesmo dessas florezinhas são margaridinhas são pequenininhas são pequenininhas pequenininhas as margaridas não sei se é margarida acho que deve ser né uma espécie de margaridinha aqui esse aqui também ó tem esse aqui também ó isso aqui é tudo no meio do mato ó e ali tá cheio de aqui conheço por tá boa né o negócio tá longe dá pra ver aí dá pra ver no vídeo aí ó se tá boa aqui ali é um rio né continuar mais um pouco aqui aqui ali são cerejeiras ó que estão lá longe isso aqui já acabou né a cerejeira já acabou as cerejeiras as flores as flores já acabaram e ali sim é uma estrada com isso aqui isso aqui é diferente ó meio roxinha boa impressão não é não né parece meio roxinha parece meio roxinha aqui gente ó essas flores assim né se estende por um monte se estende por aqui ó né rua toda aqui tem tipo de gramínea tipo de vegetação rasteira ó aqui bonita né olha só uma imagem bonita né gente ó uma imagem bonita Isso aqui é tudo na beira da estrada Olha isso aqui Caminhando aqui você vê bastante variedades de flores do campo Só que aqui não tem aquele ervilha de passarinho Mas tem dessas margaridinhas aqui Essas florzinhas diferentes Uma escadaria Uma floresta Uma mata Uma mata preservada Só que aqui não tem onça Acho que aí não deve ter nada aí dentro Deve ser só cobra Cobra Talvez algum Aqueles, como fala? Cutia Cutia Que tipo de rato Furão deve ter Aqui é Doninha? Doninha? Aqui no Japão não tem muitos animais grandes, né? Além do urso, né? Tem urso Aqui tem urso, mas aqui não deve ter não Urso, macaco Mas acho que aí não deve ter não Nessa região não deve ter não Tem javali também, hein? Acho que javali deve ter aí no meio Vai saber Que é na beira de rio, né? Às vezes tem javali Só que o javali parece que só sai à noite, né? Olha aí, gente Que bonito, ó Olha só, que bonito Vou puxar nozinho Eu vou até lá, mas vou puxar nozinho São todas essas margaridinhas aqui, ó Todas essas margaridinhas aqui, ó Tudo ali, ó Aqueles branquinhos ali, ó Todas margaridinhas Olha só como ele tá legal aqui também Vou botar pra trás Muito legal Olha o rio ali, gente O rio Olha só Pra vocês verem Como tem beleza Nas coisas simples Que a gente aqui considera como mato Mas na verdade não é mato, não, né? Isso aqui é São os adornos da natureza É muito lindo, né? Esses aqui são os enfeites da própria natureza A natureza vem nessa época Pra enfeitar um pouco aqui, né? Enfeitar um pouco esse mundo aqui É muito bonita É muito bonita Lá no fundo tem as montanhas Essas montanhas Essas montanhas eu não sei bem direito o nome não Mas deve ser a carga Mas deve ser a carga Montanha carga Mas pra lá deve ter Nagano Nico Acho que Nico também deve ser por ali Não sei muito bem não Aí só Só pra somar As margaridinhas aí Vem de lá Tô aqui Mais um pouco pra lá Aqui eu já tirei o dia pra caminhar, né? Já que eu tô de folga Peguei folga uns dias aí Hoje é sexta-feira Amanhã já é sábado Depois é domingo Aproveitar pra Desestressar um pouco Né? Porque essa visão aqui Nossa, faz um bem bom Muito bom pros olhos Né? Pro coração Isso aqui é Muito prazeroso Ficar olhando essas coisas aqui, ó É, pena que eu não vim com calção de banho aqui Não vim com Não vim com Com traje de banho Senão eu ia tá nesse rio aí, ó Olha ali, ó Vou mostrar um pouco o rio pra vocês aqui Uma cachoeirinha ali Só que a cachoeirinha ali É, não é natural não É o homem que fez Ó, quase cachoeirinha ali Vem caminhar aqui, ó Ó, gente Se tivesse com calção de banho aqui Acho que eu ia mergulhar aí, ó Se bem do jeito que tá calor Acho que eu ia dar vontade de mergulhar Dá vontade de nadar aí, ó Vou entrar nessa água aí, ó Dá vontade de entrar assim com roupa e tudo E hoje tá calor Aí, gente, ó Cachoeira Não é cachoeira natural não Então, gente, deixa eu filmar mais um pouco aqui As margaridas aqui, ó Olha ele Vai até lá, ó Olha só Essas florzinhas aqui, ó Vai dar uma na frente Vai dar uma na frente, ó Bonito Né? Nossa, coisa muito linda Tem gente Tem muita gente que não acha bonito isso aqui, né? Não vê a beleza Nessas coisas É uma florzinha pequena Olha só como ela é pequena Mas a beleza também tá nas coisas pequenas Mas a beleza também tá nas coisas pequenas Agora já são quase Quase meio-dia É 11h20 11h20 agora Estou aqui no parque desde cedo Desde as nove E eu já caminhei bastante, hein? Bom, é isso aí, gente Acho que o vídeo já ficou meio comprido, né? Eu ia até a ponte ali Ia filmar até a ponte ali Mas acho que não vou não Vou encerrar o vídeo por aqui então, gente Vem gostar Viu com o meu vídeo aí? Curte Dá seu joinha Não escreve aí no meu canal Otorço que nos atalemática Um pouco aí no meu canal aí Viu com meus vídeos É esse estilo mesmo Só filmam umas coisas que eu acho bonita aqui no Japão, né? Viu com o segundo Vou encostar pra vocês aí no Brasil Gostou aí do vídeo, curte, dê o seu joinha, se inscreve aí no meu canal aí, quem não é inscrito, se inscreve aí, é só clicar naquele botão de inscrever, de se inscrever. Enquanto ainda não estou com muito inscrito, estou com 500 e pouco apenas, e para poder monetizar o canal, eu preciso de pelo menos 1.000. Então dá uma força aí para mim, se inscreve aí no meu canal, e até o próximo vídeo então.